I'm not gonna be there for you Cause you will never, never be Don't go with me what you dare Copenhagen Cascavel, a gente tá numa nova fase de quiosque Numa grande loja e loja linda, né Mari? Conta pra gente por que dessa mudança toda É, Erika, então é o objetivo realmente assim É proporcionar mais conforto para o nosso cliente Conforto para o cliente poder saborear um bom café Com mais espaço, né? Com um pouco mais de silêncio Porque no quiosque isso não era possível E também conforto na hora dele escolher presentes Porque dentro da loja nós conseguimos expor melhor o presente Mostrar melhor, tem mais espaço para o cliente se locomover e fazer a escolha Que delícia! E eu sei que Copenhagen já tem história aqui em Cascavel, né? Sim, nós já estamos com sete e esse ano entramos no oitavo ano de Copenhagen em Cascavel E aí assim, a franquia inclusive, ela entende que o tempo de quiosque foi Precisávamos realmente dessa mudança Para a marca voltar a ter a expressão que a Copenhagen assim merece, né? Porque é uma marca forte, é um nome forte E no quiosque estava um pouco sem expressão E montando a loja, volta a ter a expressão que a Copenhagen merece e que o cliente Copenhagen merece Com certeza! E a loja está maravilhosa, né? Está aqui muito fácil de encontrar Para quem ainda não veio, tem que vir aqui no L1, né Mari? Isso, exatamente! Estamos aqui no L1, próximo do restaurante Madeiro Em frente à livraria Página, né? Que é uma livraria que também abriu agora em Cascavel Então assim, temos um espaço bem gostoso Então, fica o convite para você que ainda não veio conhecer esse novo espaço Copenhagen presente no Cascavel Jotel Shopping no Piso L1